O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Na noite da quinta-feira, 1º de junho, os agentes das delegacias de Canguçu e de Camacuã apreenderam dois caminhões dentro de um assentamento rural no interior de Canguçu. Durante a ação, foram apreendidos dois caminhões Mercedes-Benz, de cor amarela, que apresentavam sinais de identificação adulterados. Segundo a polícia, um dos caminhões havia sido furtado nesta semana no município de Camacuã. A Polícia Civil investiga uma possível conexão com os crimes de furto e roubo de veículos e implementos agrícolas ocorridos na região. A operação foi coordenada pelas delegadas Vivian Sander e Paula Garcia. Os veículos foram apreendidos e guinchados para o autorresgate de Canguçu.